Música Curta momentos únicos na nova campanha de Coca-Cola Curta, curta Segunda-feira, no intervalo do programa O-Positivo Enquanto as outras fazem promoções passageiras, a Embratel ensina os horários mais baratos pra você economizar sempre Peraí, que torno que é esse? Acho que se te avisar, esse é o Preto Mata 7 O Mata 7 Calma, moço Minha droga, a senhora me dá um desconto Ah, você quer um desconto? Que? Faz um 21 Quer um desconto? Faz um 21 Minha Inbratel Minha Inbratel Minha Inbratel Minha Inbratel Classe A tem câmbio semiautomático. Você troca de marcha sem pisar na embreagem. Classe A dá folga para os pés esquerdos mais talentosos do planeta. O dos brasileiros. E essa canhota merece, hein? Classe A, o melhor carro nacional. Cerveja Nota 10 Super animada, super ativa, super sensual. É assim a mais nova heroína da TV nas aventuras de Tiazinha. Sempre às oito da noite. Você tem rejuntamento? Su... Não, não, não. Faça a mão, se eu faço questão de atender. Suzana, você quer fazer um serviço comum ou no capricho? No capricho, né, Bondrinho? No capricho, só com o novo rejuntamento Quartzolite. Um para cada tipo de aplicação, impermeável e 21 cores. Nova linha de rejuntamento Quartzolite. A marca dos profissionais. No capricho. Pare e dance com a gente. A Mara Brás apresenta Liquidando Tudo 2000. A maior liquidação de imóveis do Brasil. Confira. Guarda-roupa Brasil com seis portas, seis gavetas e puxadores dourados. Por apenas dez vezes sem juros e sem entrada de R$19,90. É isso mesmo, apenas R$19,90 mensais. Ou se preferir, você pode começar a pagar só depois do carnaval. E é entregue em 24 horas. Preço menor, ninguém faz. Muito bem, voltamos aqui ao Maracanã. E hoje é um dia tão especial para nós todos. E nós estamos recebendo desse intervalo aqui o presidente da Kaiser, o senhor Humberto Pandolfo. E ele está realmente...